Digamos aos 6 mil inscritos! Yeah! Eita menina, 6 mil inscritos? E aí vai passando um filminho assim na cabeça da gente, é muito engraçado, porque cada novo inscrito é uma alegria, né? Vocês sabem que eu trabalho com a coisa do celebrar as micro-vitórias. E cada inscrito pra mim é uma alegria, porque uma pessoa tá interessada no que eu estou falando. Então, mais um degrau. Isso vai passando um filminho mesmo na cabeça, porque a gente vai olhando pra trás, vai vendo todos esses anos, tudo que a gente já passou, as coisas que a gente vai aprendendo, e as alegrias, as dificuldades, e... É fantástico, porque a gente tá aqui, né? A gente tá resistindo, a gente tá sobrevivendo, e... Tá construindo a história. Eu acredito muito no Nini e suas letras, eu acho que... Eu preciso acreditar nele, né? Porque se eu não acreditar nesse projeto, como que os outros vão acreditar? Eu tenho um amor muito grande, muito, muito, muito grande, E quero agradecer, sabe? É um vídeo, antes de mais nada, é um vídeo de agradecimento a você que tá aí me assistindo, você! Entendeu? Porque eu tô olhando pra uma câmera agora, mas eu sei que tem pessoas aí do outro lado. E cada view, né? Cada visualização, cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, cada inscrição, É isso que me alimenta aqui do outro lado. Ver vocês fazendo Ninaflix, ver vocês recomendando o canal, é... É uma alegria. É uma alegria, de verdade. E eu não achei que eu fosse me emocionar. Nina, são só 6 mil inscritos? Puts, você ainda é uma sementinha, um grãozinho, mas que alegria! Pra mim é surreal, é surreal ter essas pessoas inscritas aqui no canal, ter pessoas me acompanhando e acreditando também no que eu faço. E aqui eu quero estender o meu agradecimento especialíssimo aos meus apoiadores, as dindas, os dindos, na verdade o dindo e as dindas do canal que compraram essa ideia e que falaram tão juntos, sabe? É vocês que estão fazendo essa roda girar aqui e estão proporcionando que eu grave esse vídeo hoje, por exemplo, e fazer todas as manutenções que um canal exige, demanda. Então, muito obrigada a cada um de vocês que compram também na Amazon usando os meus links, que estão também comigo em outras redes, que estão no Literar News, que estão no Instagram. Eu não sei onde você está, mas você está aqui agora assistindo esse vídeo, então, meu, muito, muito obrigada. E se você assiste as lives de sprint de leitura às quintas-feiras, você está sabendo já, né, que eu prometi. Quando a gente chegar, eu estou esperando só a desculpinha, quando chegar nos 6 mil, que foi a minha desculpa, a gente vai fazer uma série de lives, o pessoal sempre pede pra fazer mais lives aí. Chegou nos 6 mil, teremos o quê? Especial de lives? Seis lives, gente? Que belezinha! Na próxima semana, então, é essa agora que começa dia 31. Segunda-feira, dia 31 de maio, teremos a primeira live, às 19h19, porque a gente gosta de horário cabalístico, que são aberturas de portais. Então, eu te espero segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Menina, pega seu planner, pega sua agenda e me anota isso aí, pega o celular, coloca o desperdor, pra você não esquecer. De segunda a sábado, 6 lives, temos o encontro marcado às 19h19 aqui no YouTube. Entendeu? Então, ativa o sininho, coloca na agenda, não perde, não perde, porque a gente vai ter, a gente vai ficar junto, vai bater papo, vai dar risada, porque a gente sempre dá muita risada nessas lives, a gente fica aí horas juntos. Não sei quantos sprints vamos fazer, vocês é que vão mandar, entendeu? Se vai ser um, dois, três, não sei, geralmente faz três sprints, podemos manter os três? Mas a gente vai estar junto, construindo nessa semana, e eu estou muito feliz, muito feliz, de verdade, de realizar isso. Vai ser algo inédito, porque eu nunca fiz uma série, assim, sequência de lives. Eu já fiz vídeos, né, eu fiz uma vez, uma semana de vídeos, agora vai ser, então, uma semana de lives. Eu espero muito que vocês gostem, espero muito contar com a audiência de vocês. Não se esqueçam que todas as lives que eu faço, elas ficam salvas aqui no perfil. Então, você pode voltar, eu amo quando vocês fazem, vocês vão, vocês fazem assim, gente, na segunda round da live, estou assistindo de novo. E vocês maratonam e aproveitam para fazer os sprints aí. Então, galera que não sabe, a gente vai sprintar, né, a gente vai ler juntos. Então, a gente geralmente faz aí blocos de 30 minutos, mas você pode tirar esse tempo para fazer outras coisas. Você pode tirar meia hora para arrumar o seu guarda-roupa, você pode tirar essa meia horinha para estudar, você pode tirar essa meia horinha para lavar louça, não sei. Use como você achar melhor. O convite, obviamente, é para que a gente faça leitura juntos, mas não se sinta preso. Tem gente que pega esses sprints e vai tirar um cochilo também. Eu que não posso, né, não posso dormir durante a live. Para você que está investindo, você pode tirar aquele cochilinho, entendeu? Não se esquece, está rolando aqui no canal um desapego, sorteio do livro 1984 do George Orwell. Vou deixar o link aqui embaixo, se não está participando. Corre que tem pouquinha gente participando, eu acho que esse é um livro que a galera já tem, entendeu? Então, vai ficar bem mais tranquilo de você ganhar. Inclusive, o resultado, eu conto, eu conto o resultado na live que eu vou fazer também, o sorteio na segunda-feira, dia 31, fechar? Você já pegou essa agenda, já marcou. Não é 14 e 14, é 19 e 19. A gente vai passar aí a noite juntos, tá bom? Até segunda-feira, dia 31. Tchau. 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 Tchau, tchau.